Eu sou Chagas Lopes e nós estamos na comunidade rural e familiar de Vase Alegre, dentro da cidade de Santa Quitéria. Mas o interessante é que aqui é uma localidade que está no entroncamento de três cidades. As cidades ficam bem próximas daqui, a Groaíras, que é a mais próxima, Cariré e Santa Quitéria, que fica bem distante e essa localidade faz parte de Santa Quitéria. Estamos aqui com o senhor Aristóteles, ele vai falar um pouquinho sobre esta localidade. Senhor Aristóteles, bom dia. Bom dia. Estou fazendo a visita aqui à comunidade de vocês. Aqui realmente é alegre, festivo, pouco movimento, mas a gente nota que a comunidade aqui é bastante unida, não é? É, agora dia três começa a festa aqui. Ah, já vai começar agora. Dia três. É engraçado que essa capela, o Santo Padroeira, Santa Luzia, não é? Sim. É a única, talvez, capela aqui na nossa região que tem um alpendre, não é? Não é, que bom. E esse alpendre, os leilões, eles acontecem aqui debaixo do alpendre? É, sempre é aqui. Ou é no terreiro aqui, então? É no terreiro. É aqui no terreiro, não é? Me diga uma coisa, se de repente aqui em Vazalegro pertencesse a Groaíras ou até mesmo Cariré, não estaria mais desenvolvido, não? Aqui sempre era de Groaíras. O dois mil foi entregado para Santa Quitéria. Ah, já pertenceu a Groaíras, está certo. Isso aqui é um pé de ju caseiro, é, senhor Aristóteles? Engraçado, interessante, viu? É bom preservar essas espécies. Tem um prego aqui, foi a primeira missa que foi aqui, foi... Aonde foi? Foi aqui debaixo do alpendre. A primeira missa? Foi, senhor Aristóteles? Foi aqui. Foi aonde? Aonde, diga aí. Esse menino está dando as orientações também. Tem um prego aqui lá. Um prego, é? E o padre veio e ele botou o prego bem aqui para colocar a bolsa dele. Ah, eu sei. Era muito simples. É um ju caseiro antigo, talvez, né? É símbolo aqui de Vaz e Alegre. A primeira missa daqui foi debaixo dele. Foi debaixo dele, né? O que é que tem de novidade aqui, hein, senhor Aristóteles? É a festa da padroeira, é a festa da padroeira. É o acontecimento de maior relevância, não é? É, com certeza. Porque aqui é a última do ano. É a última do ano, né? É dezembro. É, é no mês de dezembro. Santa Luzia, o dia mesmo é dia 13, né? Dia 13. 13, é. Aí vai começar dia 3 até o dia 13. Dia 13. Vamos para frente ali da capela. Vamos ver a parte frontal da capela. Para a gente ver com mais esplendor. Aqui as maravilhas de Vaz e Alegre Santa Quitéria. Muitos moradores. Povo alegre e feliz. E a gente fazendo esse registro junto aos senhores. Que bom a gente estar no meio do sertão de Santa Quitéria. Essa localidade. Porque o mundo físico, o mundo material, é um brinde eterno de Deus, oferecido à humanidade. A gente vislumbra tantas coisas boas, tantas maravilhas no sertão da nossa região. Porque foi no sertão que saíram as melhores famílias. Olha aqui, olha aqui, olha a parte central aqui, olha. Da capela de Santa Luzia, aqui em Vaz e Alegre. Você só tem muitos filhos, seu Aristóteles? Sete. Sete filhos, né? Todos morando aqui? Não, tem só que lá no Rio tem... Ah, tem gente no Rio de Janeiro, não é? Sim. Me diga aqui, qual é a casa mais antiga aqui de Vaz e Alegre? Dá para você... Aqui dentro do... Depois... Da parte urbana aqui de Vaz e Alegre. A mais antiga era daqui que era o dono dela. Essa daqui? É, mas... Ela foi reformada, né? Foi tirada toda e jogada para lá e aqui, foi e fez agora. Sei. Essa daqui também é muito antiga, né? Essa vizinha aqui? Essa é nova. Essa é nova, né? E essa daqui, essa daqui, olha. Essa aí, que foi enorme, mas no sul que teve... É um pouco antiga. A que foi feita? Sim. Depois da igreja foi aquela, que é a minha. Sei, a sua, né? Me diga uma coisa, e essa estradinha aqui, vai para onde? Vai para Santa Cruz. Ah, Santa Cruz é bem pertinho daqui, né? É um quilômetro. Um quilômetro. O Rio está lá. Está lá. Lá no Chico Pedro. Ah, onde eu estive, né? É. É um quilômetro só. É um quilômetro só, tá bom. Maravilha, maravilha. Começar os festejos aqui de Santa Luzia. Dia três. Dia três de dezembro, início da festa aqui em Vaz e Alegre, não é, Zé? Vaz e Alegre. Santa Quitéria, Ceará. O senhor vive de que aqui, hein, senhor Aristóteles? Rapaz, eu sou aposentado. E o rei dá uma cachaçinha ali. Sim. E vai vivendo, né, irmão? Todo jeito se vive. É, é para ver o que Deus quiser. O importante é ganhar a vida e continuar lutando por ela. Com certeza. Com certeza. Olha aqui. Esse cidadão aqui é seu freguês habitual, né? É. É isso aí. Cheguei aqui, cheguei aqui. Ele foi logo falando em Groaíra. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Bom dia. Você acha que aqui era para pertencer a Groaíra, né? Santa Quitéria? Ótimo. Santa Quitéria está muito longe da cidade daqui. Aonde passa o Negroела? É. Bem pertinho aqui. Bem pertinho. A gente entra aqui perto do Canindé. Olha aí, olha. Olha aqui. Bom dia, senhora. Bom dia. visitando aqui a comunidade de vocês, rapaz é alegre mesmo, a vásia é alegre é sim é muito bom morar assim numa comunidade porque a gente conhece todo mundo, né? justamente o que acontece de anormal, a gente já dá na vista é aqui não pode falar de alguém tudo é parede de rosto qual é a família de vocês? qual é a família? qual é a família de vocês? minha família é minha família de dólar dólar e a sua também é dólar? dólar, buretão, ele ali é buretão eu sou dólar, roldão, duas partes roldão, é parede desse aí tudo e tudo aí é roldão tudo é roldão e dólar tudo é família, né? tudo é família a mesma parte da Santa Cruz tudo é uma só tudo é uma só é muito maravilhoso aqui essa localidade olha aí, uma panoramicazinha aqui de tudo que a gente está mostrando aqui em vásia alegre aqui não falta o que fazer para a senhora aqui, né? não falta não, um dia todo de margem do terreiro para a senhora faz chapéu também? faço, aquela xuxinha ah, sei sei está barato o preço, 25 centavos mas ele vai quebrar o dólar mas o importante é a gente estar entretido, né? é, entretido fazendo uma coisa e outra justamente porque se a gente for parar ficar pensando nas coisas difíceis da vida aí a gente arruina a cabeça, né? tem que trabalhar, né? tem que trabalhar é aqui o povo aqui da família dólar e roldão roldão as melhores famílias de vásia alegre ele quer ser de gróaíra ele quer ser de gróaíra parece que ele é doido para o gróaíra, né? ele quer ser de gróaíra tá bom, tá bom mais uma vez dando um giro aqui e agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho ao mesmo tempo e em toda parte você que valoriza o nosso trabalho conheça o nosso canal no YouTube Sertão Conchagas Lopes você que acompanha nós temos seguidores que todas as vezes que a gente faz um vídeo que a gente produz um vídeo nos comentários faz um resumo de tudo que a gente fez ao Chagas Ponte lá da Bahia tá bom, tá bom, tá bom olha aqui o alpendre puxado aqui na capela de Santa Luzia em Vase Alegre Santa Quitéria Ceará árvore símbolo aqui da localidade esse pé de Jucazeiro ó o pendre aqui e a festa vai começar agora no dia 3 de dezembro festa alusiva a Santa Luzia que é a padroeira aqui de Vase Alegre um amor de localidade um abraço então a todos muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos a Sistema a Sistema